Música Olha só que suculenta bem linda gente Tá bonitona né? Mas vocês vão ter uma surpresa daqui a pouco Ela parece que tá bonita E a suculenta adoece e a gente nem fica sabendo né? Daqui a pouco eu vou explicar o que que tá acontecendo com essa planta aqui E nós queremos dar uma dica em especial Que pode fazer toda a diferença no tratamento Lá da sua suculenta, do seu cacto Ou da sua planta aí né? Tem algo aí que o pessoal tá errando bastante na hora de fazer o tratamento E isso a gente vai falar nesse vídeo também Então sejam bem vindos e bora mais um vídeo Oi pessoal! Antes do Vander dar as dicas lá sobre o que aconteceu com a agavoide Eu quero mostrar esses dois rabos de macaco aqui pra vocês Olha que lindeza! Olha o tamanhinho deles e floridos Cheio de flores E esse aqui em especial gerou uma polêmica lá no nosso Instagram Porque fizemos um vídeo em que eu apareço assim ó Borrifando ele Nem prestei atenção que tava pegando nas flores Enfim eu tava borrifando E o pessoal queria saber por que que eu tava regando as flores do rabo de macaco Outros já diziam assim Eu nunca reguei as flores do meu rabo de macaco Tem que regar E na verdade eu apenas estava fazendo uma limpeza nele Como vocês podem ver ele tá cheio de terra Porque o Vander sem querer virou um vaso Com o substrato por cima dele Então ele tava bem mais sujo Eu tava limpando Tentando limpar pra ele ficar mais bonito Porque afinal ele tá cheio de flores Uma lindeza Aqui como vocês estão vendo Esse aqui está limpinho Não tem terra nenhuma por cima dele Então eu apenas estava limpando esse aqui Mas também não faz mal nenhum Não tem importância de molhar ele De regar ele nas flores Nos pelinhos aqui Não tem problema Como você sabe nós temos rabos de macaco lá ao tempo No nosso jardim lá na frente Aquele dos cactos Que pegam chuva São regados com mangueira E tá tudo certo Outra questão que o pessoal me perguntou muito Como pode esse aqui tão pequenininho Já tá assim cheinho de flores E gente esse aqui é resultado de decapitação Não quer dizer que ele é uma planta bem novinha Que a recém tá crescendo e já tá cheia de flores Foram pedaços que foram decapitados e plantados aqui Então ele já é mais velhinho Por isso ele tá em idade de floração Aqui nós temos aquele nosso lindo Que vocês já conhecem E se nós fôssemos fazer mudas dele Certamente a gente cortaria por aqui assim E enterraria essas ponteiras Então é claro que logo logo Esse aqui também já estaria florindo Porque já é um cacto com mais idade Como aqui nessa haste Que já tá cheio de botões Logo vai ficar bem lindo Isso aqui cheio de flores Mas para ter lindas flores do rabo de macaco É claro que precisa de uma boa iluminação O rabo de macaco ele é de sol pleno Ele precisa de muito sol pra florir Então se tu tiver um rabo de macaco aí Em um local escuro que não pegue A quantidade suficiente de sol Ele não vai florir E sabe quando tu tem aquela suculenta lá no jardim Tu passa, olha pra ela De vez em quando tu conversa com ela Quem é que conversa também? Eu de vez em quando converso Mas é tanta planta que de vez em quando Alguma passa despercebido Que tá pedindo ajuda e tu nem vê Essa aqui é um exemplo Ela em algum momento me pediu ajuda E eu não percebi E ela tá dando um jeito sozinha É uma linda gavoide, né? Já adulta, inclusive Dando filhotes aqui, ó A gavoide tem essa característica De dar filhotes assim, ó Fazer uma limpezinha de vez em quando É uma planta que não tolera excesso de umidade, né? O substrato tem que ser muito bem aerado Mas enfim, tá acontecendo algo com ela aqui Que vocês já vão ver o que que é Antes eu preciso dar uma dica muito especial Tem muita gente aí que tá confundindo as coisas Na hora de fazer tratamento nas plantas Por exemplo Eu vejo gente querendo curar Curar não Eliminar coxonilhas com fungicida Não funciona, pessoal O fungicida, assim, ó Tu vai ter que ler na embalagem Fungicida é fungos Só vai conseguir tratar fungos, tá? Pra qualquer inseto Por exemplo, pulgão Coxonilhas Vamos falar das coxonilhas E pulgões E qualquer outro tipo de inseto Aí seria inseticida O nome já tá dizendo Mas por incrível que pareça Tem muita gente errando Na hora de fazer esse tratamento aí, tá? Então dá uma olhadinha na embalagem Geralmente tem escrito, né? A finalidade do produto Se é inseticida Fungicida Acaricida Lesmicida Então assim, ó Cada um tem sua finalidade E resolvemos abordar esse assunto então Porque recebemos diariamente Dúvidas Perguntas sobre esse assunto O pessoal querendo eliminar coxonilhas Por exemplo Com sulfato de cobre O sulfato de cobre é fungicida Nutriente pra planta, né? Não vai eliminar coxonilha Pra coxonilha A gente já fez vários vídeos aqui Mostrando, por exemplo A terra de atomácia Que é eficiente Curamos a nossa Jade Também com cotrine E ela tá linda hoje Agora a Fábio vai lá atualizar Ela ligeirinho pra vocês Aqui tá ela, gente Linda e maravilhosa Sem nenhum vestígio Que seja de coxonilhas Tá lindíssima Não sobrou uma Pra contar a história Das coxonilhas Que habitavam aqui E nessa Jade Então pra livrar ela Das coxonilhas Fizemos o tratamento Com cotrine Foi feito quatro aplicações Uma vez por semana E já aproveitando Que eu tô aqui na sacada Quero mostrar Esse vaso aqui Que eu convenci O Vander a plantar Algo com flores Aqui Vai aparecer no vídeo De domingo Pra vocês verem O quanto o comentário De vocês é importante Eu pedi a opinião Tanto aqui no YouTube Quanto no Instagram O que plantar aqui E a maioria Sugeriu algo com flores Então no vídeo De domingo E vamos ver então Qual a surpresa Dessa planta aqui Mas antes gente Tem alguém que está De aniversário Hoje Mais experiente Um pouquinho Então vamos deixar Muitos parabéns Aqui nesse vídeo Nos comentários Pra ele Fazer aniversário É uma benção Né gente Mas vamos Agavoide O que está acontecendo Aqui Só cuida isso aqui Pessoal Não foi decapitada Tá Quer dizer Foi decapitada sim Mas não foi nós Pessoal Naturalmente Ela se decapitou Inclusive Até está vindo raízes E a gente Não percebeu Hoje manhã Que eu fui mexer Ali Eu digo Ué Por que ela está Meio murcha Deu algum probleminha Aqui de fungo Sei lá Inclusive até tem água Parada ali E agora sim Agora eu vou fazer Uma outra decapitação Até pra ver Se não está comprometido O caule Daqui pra baixo Né Eu vou tirar Um pedacinho Só pra ver Esse pedaço aqui Agora o que eu vou fazer Eu vou tirar Um pouco de folha Né E vou plantar Ela está até cicatrizada Eu nem vou tirar as folhas Só vou plantar assim É porque já está Até enraizada E aquela parte Mais escura ali Aqui Não Aqui já está cicatrizada Também Ali não Eu digo Bem ali no Não é podridão Não Não é podridão Então está tudo ok Agora aqui eu preciso verificar Porque né Se está Essa mudinha eu já vou tirar Plantar em outro Outro recipiente Por mais que a gente cuide De vez em quando Tu acha que a tua suculenta está bem E não está Está pedindo socorro E tu não está vendo Por isso que é importante Às vezes uma Uma vistoria mais minuciosa Né Claro que com um monte de planta Fica mais difícil Fica mais difícil Mas vamos ver O que está acontecendo Aqui agora Eu não tenho como saber Se o caule está Com fungos Ou não Se ela está tranquila Ali Então eu vou ser Obrigado a tirar Uma camadinha Pelo menos por cima Para mim Poder enxergar Tem até água acumulada Ali A primeira coisa Que eu vou fazer Eu vou tirar Esse bebê daqui Olha que bebezinho Mais bonitinho A gente fica com dó Né pessoal Porque uma suculenta Que estava enorme Para vocês terem uma ideia Olha o tamanho Que estava o sacovoide Mas Faz parte Deixa eu tirar Agora daqui Yes Não está podre Né Não está Oba Eu achei mesmo Que ela não estava Com podridão O Vander ficou desconfiado E quis tirar A prova A minha gavóide Está salva Pessoal Claro que De um jeito Assim que eu Inusitado Que eu não esperava Essa roseta agora Como está cicatrizada Inclusive enraizando Eu já vou Levá-la para o substato E vou plantar E aqui pessoal Aqui está tudo Tranquilo Tranquilaço Não precisaria Ter feito isso aqui Que eu fiz Mas eu não Tinha certeza E na dúvida A gente tem que fazer Porque senão Eu posso perder Minha planta Eu não estava Conseguindo enxergar O caule dela Se estava com Aquela partezinha preta Que são fungos Podridão no caule Então Como eu não tinha certeza Eu tive que fazer E aqui agora Certamente Vai brotar Bebezinhos Por todo lado Aqui Nunca mais Ela vai ter Gente Uma roseta Somente Em cima Perfeita Quando faz A decapitação Surgem Muitas outras Mudinhas Aqui E essas Sujeirinhas Ali Gente É que ela Estava suja Pegou água Foi pegando sujeira Mas não tem Nenhum vestígio De podridão Essa roseta Também Ela vai ficar Com a coloração Muito mais Bonita Gente Daqui a algum tempo Nós mostramos Sempre acontece isso Ela fica bem mais Colorida Depois da decapitação Uma suculenta Então que se decapitou Sozinha Se curou Sozinha Também Se decapitou E se curou Sozinha Ela teve um problema Por algum motivo Então ela se decapitou Cicatrizou Já estava até Enraizando E não Não ia se entregar Bem assim Como é que eu vi isso Eu vi um murchamento Das folhas Porque ela não está Conseguindo absorver Nutriente aqui ainda Porque não tem Ela tem que plantar ela E eu fui ver O que está acontecendo E no que eu agarrei Ela assim Ela veio na minha mão E eu fiquei surpreso Porque até então Estava linda A minha suculenta Agora essa aqui Então tu já vai plantar ela E essa aqui A gente não pode ir Agora para o sol direto Sim Ela vai ficar Com bastante claridade Mas é protegida do sol Porque senão Queima E assim que estiver brotando Ou que tiver brotos Já a gente vai mostrar Para vocês Se estiver atualizando Tá bom Essa aqui agora Eu já vou colocar na terra E nos últimos vídeos O pessoal está compartilhando Direto no Insta Nos grupos de Face Grupo de Whats E isso está nos ajudando Demais aqui No crescimento do canal Então a gente está Muito feliz E muito agradecido Como eu já disse No último vídeo Que a gente gravou A gente quer chegar A um milhão de inscritos E só com a ajuda de vocês A gente vai conseguir isso Tá pessoal Então continuem Compartilhando Indicando Para mais pessoas Que isso nos motiva A fazer Querer fazer Cada vez mais vídeos Para vocês Até o próximo vídeo Então que vai ser Das flores no vaso Lá Você tem que sair Comprar flores ainda né É Eu estou pensando Eu tenho algo Já aqui em mente Gente Que eu acho Que vai agradar Ao Vander Vai me agradar E vai agradar Vocês também O que será Que essa mulher Está pensando gente Vamos ver domingo Então até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tudo de bom Fiquem todos com Deus Tchau tchau E o rabo de macaco Esse aqui Mais experiente Um pouquinho Fazendo Não vou falar Quem é que lembra Daquela jade Infestada De Esses aparelhos Faz uns quadros Para nós Fazer uma foto Para a capa Fazer uns caras De susto Como se estivesse Apavorado com a planta Vai fazendo aí Que depois eu pego Um quadro Para fazer a foto Eu tinha que botar Esse vídeo Aqui nos erros De gravação Só para o pessoal Ver Não é foto É uma foto Para a capa Tchau